Seguinte galera, hoje eu tive a certeza de que se você é um conservador, você deveria ser estudado pela ciência. E aí galera, beleza? Hoje no grupo da Iniciativa Riga 2 no WhatsApp, o Adriano mandou um vídeo da Lunática Bastos. E lá ela tá falando sobre amigos esquerdistas, né? Falando sobre amigos... não sei mano, pra ela tudo quanto é esquerdista comunista, então não sei se eu falo. Na verdade, existe um problema com esses conservadores, né? Com esses conservas Nando Moura, desculpa, L'Oreal, Lunática Bastos, Cheat Time. Esses caras, eles têm um probleminha na cabeça, que eu acho que a ciência deveria realmente estudar, porque eles têm um problema bizarro de... Não sei se é hipocrisia, eu não sei se é incoerência mesmo, sabe? Ou se é simplesmente desonestidade intelectual. Porque é o seguinte, eles vivem falando que a esquerda quer promover a luta de classes, quer separar as famílias, isso, aquilo, outro. Só que aí você tem Nando Moura mandando você dar voadora na cara de ateu. Tu tem Lunática Bastos mandando você falar pra sua avó ir catar coquinho, né? Não foi isso que ela disse, ela disse muito pior, mas eu não vou repetir o que ela falou aqui. E, cara, aí você tem um Cheat Time falando que a camisinha foi inventada pelos caras que fizeram a AIDS, mano. Tipo, mano, bagulho nada a ver, velho. Vixe, mano. Eu vou deixar depois o link aí na descrição do vídeo da Teutuadinha, onde ele mostra que o Cheat Time faz isso. Mano, esses caras estão perdendo o senso, velho. Esses caras estão loucos, entendeu? Mano, sei lá, estão num nível absurdo de bizarrice. E aí tu pega a Lunática Bastos lá, cagando pela boca, falando pra você mandar sua família aí se ferrar. Desculpa, mas ela falou isso, tá? E, cara, eu simplesmente achei que os conservadores, os conserva aí, mano, é só, sei lá, mano, não sei, chamar o Dr. House pra ver qual é o problema deles. Porque é inexplicável isso. É uns caras que falam que Hitler era marxista. Velho, e ele tem esses problemas também, de que pra eles, né, não vou nem falar esquerdista, porque pra eles, se você não é conservador, você é esquerdista, acabou. Se você não compacta, não compactua com o que eles falam, você é esquerdista, você é comunista, né, nem esquerdista, você é comunista, tá? Porque pra eles, o esquerdismo e o socialismo é junto. Os dois andam assim, ó, tá? E é isso aí, galera, tá? A minha indicação aí, né, sei lá, se alguém da área da saúde aí quiser estudar os conservas do YouTube, fiquem à vontade que vocês vão ter muito trabalho, viu? Acho que daria um bom mestrado aí, um bom doutorado. Isso aí, galera, até a próxima, fui! E aí E aí E aí